Música Metal Verbs Verbo modal. É um tipo de verbo auxiliar. É usado para indicar muitas coisas diferentes. Usado para indicar possibilidade ou habilidade. Eu posso amar, mas eu não posso ser amado. Esse é usado para indicar o passado de Usado para permissão ou possibilidade. Usado como passado de May Para possibilidade remota. We might go to Italy. Must Usado para obrigação. You must see how pretty the girl is. Will Usado para formular o futuro. I will decide when. Shall Usado para fazer sugestões. Shall you go now? Would Usado principalmente para frases condicionais. He would come here if he wasn't sick. Should Should Usado para conselhos ou recomendações. You should hire this man. Usado para Usado para Usado para